Seja bem-vindo a mais um A Prova, o magazine das redes sociais da Fpac. Vimos de um fim de semana pleno de emoções, com dezenas, possivelmente centenas de milhares de fãs a acompanhar na estrada a edição 57 do Vodafone Rally de Portugal. A grande festa do desporto motorizado voltou a cativar o povo português, que, refira-se, teve um comportamento exemplar. No final, todos tivemos o maior dos prémios. A certeza que a prova portuguesa, organizada pelo ACP, continuará a fazer parte do Mundial de Rallys, pelo menos durante mais dois anos. Os fãs nacionais e muitos estrangeiros tiveram direito a uma das edições mais entusiasmantes daquele que, para nós, continua a ser o melhor Rally do mundo. Sebastião Ogier e Vançon Landé ofereceram o oitavo triunfo à Toyota no Rally de Portugal. Aos 40 anos, o piloto francês tornou-se no mais bem-sucedido na história da prova, garantindo o 6º triunfo, sendo esta a 60ª vitória no Mundial de Rallys. Ogier chegou ao comando no 2º troço do dia de sábado, quando Kale Rauvampera não evitou uma aparatosa saída de estrada. O oito vezes campeão do mundo ainda perdeu a liderança para Oitanak na 1ª passagem por Amarante, mas recuperou logo de seguida em paredes e manteve-a até ao final em fafe. O estónio da Hyundai terminou na 2ª posição naquele que foi o 1º pódio do ano para o campeão do mundo de 2019. Tanaka acabou apenas a 7 segundos ponto 9 de Ogier, no Rally onde 5 pilotos passaram pelo comando, tendo havido 7 trocas de líder e 7 pilotos a vencerem classificativas. No 3º posto ficou Thierry Noville. O belga acabou por ser um dos grandes ganhadores do Rally de Portugal, somou 24 pontos e multiplicou por 4 a vantagem no Mundial face a Elvin Evans, depois do galês da Toyota ter feito o pior Rally do ano. Com furos, problemas de motor e até um caderno de notas perdido, Evans acabou em sexto, estando agora a 24 pontos de Neville no Campeonato do Mundo. O Vodafone Rally de Portugal foi também a 4ª e última prova em terra do Campeonato de Portugal de Rallys. Com a classificação para o Nacional a ficar decidida no final da 1ª etapa, Chris Meek garantiu o 4º triunfo do ano na frente de José Pedro Fontes e Armindo Araújo, com este último a ser depois o melhor português na geral final. Nas duas rodas motrizes, quem levou o melhor foi Gonçalo Henrique. Nas duas rodas motrizes, quem levou o melhor português de Portugal, ou de Portugal, ou de Portugal, ou de Portugal. Cris Mic foi o vencedor da 4ª prova do Campeonato de Portugal de Rallies, o Vodafone Rally de Portugal. Depois de uma manhã onde o piloto britânico dominou por completo as quatro classificativas, Mic teve uma tarde mais atribulada. Apesar de ter perdido tempo na classificativa de Góis e de Arganil, o piloto fechou com chave de ouro ao carimbar a vitória na última classificativa em Mortágua. José Pedro Fontes foi o melhor português. Ao longo do dia de competição, o piloto conseguiu aumentar o ritmo a cada classificativa. Numa luta com Armindo Araújo, Fontes conseguiu subir ao 2º lugar da classificação no último troço. Fizemos um bom rally, uma luta gira com o Armindo e com o Ricardo de manhã. O Cris tem um andamento que é para o campeonato, mas nós, em termos portugueses, tivemos sempre na luta. Depois de uma manhã onde conseguiu fazer uma boa gestão, Armindo Araújo viu a oportunidade de ser o melhor português e ir por terra abaixo. Na última especial, o Skoda Fábia parou, o que fez com que perdesse tempo e caísse para 3º na tabela da classificativa. Infelizmente, alguma coisa se passou e o carro num ganho desligou-se. Tivemos que reiniciar o carro, perdemos algum tempo. Mas as corridas são assim mesmo. Parabéns ao José Pedro. Já nas duas rodas motrizes, vitória para Gonçalo Henriques. Depois do principal adversário do campeonato, o Golopes, ter desistido ainda na parte da manhã, Henriques apenas teve de gerir a prova. Conseguiu vencer os 7 dos 8 troços e subir assim ao lugar mais alto do pódio. Apesar de termos um italiano que andava muito bem e teve sempre o nosso ritmo, nós conseguimos ganhar os primeiros troços. Depois, quando começámos a gerir, ele passou-nos para a frente. Mas depois ele também deve ter tido algum problema porque passou para trás. E a partir dele ter passado para trás, quisemos deixá-lo atrás e voltámos a aumentar um bocadinho o ritmo sem concorrer grandes riscos porque o campeonato de Portugal é o que nos interessa. A estrear o Peugeot 208, Hélder Miranda aproveitou o Rally de Portugal para se ambientar à máquina. Conseguiu ocupar o segundo lugar da tabela classificativa. António Corzón terminou em terceiro. Com a fase da terra concluída, os pilotos do Campeonato de Portugal de Rallys preparam-se agora para os pisos de asfalto. Castelo Branco recebe a quinta ronda do calendário a 21 e 22 de junho. Com quatro vitórias em outras tantas provas, Chris Meek está bem na frente das contas no Campeonato de Portugal de Rallys. O piloto britânico da Hyundai Portugal assume com orgulho esta posição de líder de um campeonato que considera ser um dos mais competitivos no velho continente. O Vodafone Rally de Portugal não é de todo o desconhecido para Chris Meek. Piloto do Campeonato do Mundo de Rallys, Meek chegou a vencer a prova portuguesa do Mundial em 2016. Agora, o desafio é outro, uma vez que é também um dos pilotos do Campeonato de Portugal de Rallys. O piloto britânico está a competir em Portugal desde 2023. Este ano está a fazer a temporada completa e antes de entrar na prova já somava três vitórias consecutivas. Para Chris Meek, o campeonato do Campeonato de Rallys, o campeonato do Campeonato de Rallys de Portugal de Rallys é um dos melhores da Europa. O público também não fica atrás. E que estilo Chris Meek voltou a subir ao lugar mais alto do pódio esta temporada. Com Stuart London a ditar as notas, o piloto britânico somou assim o quarto triunfo consecutivo na prova pontuável para o Campeonato de Portugal de Rallys no Vodafone Rally Portugal. O Vodafone Rally de Portugal é uma das provas preferidas dos pilotos. Para além de ser a grande festa do desporto automóvel no nosso país, permite a esses mesmos pilotos nacionais competir lado a lado com os melhores do mundo. Um rally sem dúvida duro, mas que agrada à grande maioria. O Rally de Portugal é o maior evento que existe em Portugal, desportivo, e talvez sem ser desportivo, o que atrai o maior número de gente a ver. E para nós, pilotos, é grande festa dos Rallys em Portugal. Portanto, é fantástico poder conduzir nestes troços, ter o apoio do público. Esta prova é sempre um desafio, porque é um rally onde vêm os melhores do campeonato do mundo, afim ao cabo, os melhores do mundo, e nós vamos estar a lutar com eles na nossa casa. Nós sabemos que a nossa experiência, a comparar com a deles, ou a nossa rodagem, a comparar com a deles é diferente. Eles têm um pouquinho mais de quilómetros que nós, têm um ritmo diferente. Sabemos que o rally é muito duro, principalmente o dia de sexta-feira, que é o dia que conta para o nacional, que é um rally muito duro, com classificativas totalmente novas para nós, mas que queremos estar na luta, vão ser as condições iguais para toda a gente e nós queremos ser os melhores. Bom, é o nosso maior grande evento desportivo em Portugal, é a grande festa dos Rallys. Já tive a oportunidade de participar 18 vezes, sendo 12 vezes o melhor português. Irei tentar fazer isso mais uma vez, ser o melhor português. É um grande desafio, o rally é muito longo, é muito duro. Competir nesta prova é sempre especial, que é o rally em Portugal, é o rally dos Rallys. Nos outros anos estive cá sempre a competir para o campeonato nacional das duas rodas de metrizes, até fizemos em duas oportunidades dois bons resultados, porque ganhámos nas duas rodas em duas oportunidades. Este ano o desafio é diferente, é também para o campeonato nacional, no primeiro dia. Vamos tentar fazer um bom resultado para o campeonato nacional. A parte competitiva é mais difícil para nós, porque é um rally muito duro. Especialmente este ano, porque fazemos os troços sexta-feira lá embaixo no centro, que são bastante duros, ficam muito degradados e isso vai requerer muita gestão da mecânica e não ter nenhum percalço nem furar. Sem dúvida alguma que tivemos um enorme rally e também temos a certeza que para o ano há mais. No Bom Marral realizou-se a terceira prova do campeonato de Portugal Karting Toyota, uma ronda que contou com 76 participantes e, uma vez mais, muita ação em pista nos dois dias de competição. Na categoria Iniciação, Lana Pelfrana fez o pleno. A piloto venceu as duas finais do fim de semana na frente de Salvador Glória e Rodrigo Carreira. Vitória dupla também para Arturo Loureiro, na categoria cadete. Na corrida de sábado, Lourenço Antunes foi o segundo classificado na frente de João Barros. Este último viria a terminar a prova de domingo na segunda posição, depois de Lourenço Antunes ter sido penalizado em cinco segundos, caindo um lugar na geral. Na X-30 Mini, Theo Pelfran alcançou a primeira vitória, impondo-se na corrida de domingo na frente de Francisco Correia, que travou um fantástico duelo com Leonor Rocha. No sábado, tinha sido Francisco Correia a levar a melhor para obter a terceira vitória do ano, depois de Mário Silva Lora e Leonor Rocha terem andado muito tempo a batalhar pela primeira posição, mas acabaram por ter de se contentar com as outras posições do pódio. Entre os júniores, quem garantiu a vitória no sábado foi Afonso Ferreira. O piloto de Famalicão podia ter repetido o triunfo na final de domingo, mas uma dupla penalização relegou-o para o sétimo lugar. A vitória pertenceu assim a Gabriela Teixeira, seguida de António Macedo e Afonso Lopes, com estes dois pilotos a repetirem os segundo e terceiro lugares alcançados no sábado. Na X30 Super Shifter, a prova de sábado sorriu a Henrique Cruz, depois de uma bela luta em pista com Hugo Marreiros, que ganhou a classe Master. O terceiro posto ficou para Mário Borges, recuperando-o desde a 13ª posição à partida. No domingo, foi Mário Borges que ganhou, seguido de Henrique Cruz, com Rodrigo Ferreira para completar o pódio. Com o quinto posto, Hugo Marreiros voltou a ser o melhor na classe Master. Nos X30, onde alinharam 23 pilotos, Gabriel Caçoiro impôs-se a Miguel Silva e Martim Menezes na final de sábado, decidido apenas na última volta. Martim Menezes garantiu depois a vitória no domingo, conseguindo o quarto triunfo do ano. Gabriel Caçoiro e Miguel Silva, por esta ordem, voltaram a subir ao pódio. Eu fiz primeiro e eu vi no pódio. E estás contente? Sim. Foi divertido e também foi difícil. Muito contente, é a primeira vez. E foi um bocado difícil porque era muita guerra. E eu estava sem matar e consegui ganhar sempre mais tempo à frente. Estou muito feliz porque ontem correu-nos super mal, porque devido a um toque não consegui acabar a corrida, mas hoje consegui ganhar a volta. Estava muito rápido, por isso o foco era ir lá para a frente, não olhar muito para trás e vencer a prova. Para a final estávamos imensamente rápidos e conseguimos ter um ritmo muito bom e o que nos possibilitou chegar a primeiro. Gabriel Caçoiro é um dos pilotos em destaque no plantel da categoria X-30. Depois da passagem pelo Fpac Junior Team na velocidade, o piloto regressou ao karting, partilhando os fins de semana com o pai, um grande apoio dentro e fora da pista. A paixão pelas quatro rodas trouxe Gabriel Caçoiro para as pistas de kartings nacionais há 14 anos. Uma aventura que o jovem piloto da Nazaré tem partilhado com o pai mecânico Paulo Caçoiro. Também ele piloto de Rallycross noutros tempos. O meu pai que me incutiu o vício. Eu adorei desde a primeira vez que me sentei num karting. Muitas vitórias, também algumas derrotas, mas tem sido um longo percurso que tem formado e ensinado muitas coisas. Na passada temporada que a Soil passou pelo projeto Fpac Junior Team na velocidade, esta época regressou à categoria X-30 e é de uns pilotos mais competitivos da prova. Ele continua a lutar e portanto isto dá-nos sempre o alento de continuar. Não há dinheiro para ir para os carros, a Fpac deu uma pequena oportunidade, ele mostrou um grande valor lá, mas depois não há quem aposte neste país. Portanto, a velocidade neste país é uma coisa que é, ok, tens dinheiro, anda, não tens dinheiro, não andas. Infelizmente não vejo já um futuro aqui na competição. Vou entrar em mestrado este ano em engenharia automóvel. Portanto, penso que um dia, quem sabe, até serei eu mecânico, pode não ser de karting, mas de competição automóvel. Enquanto espera por novas oportunidades, Gabriel Caçoiro vai continuar a dar tudo no karting para conquistar os lugares mais altos da classificação e levar troféus para casa. Fora de portas, mais resultados de relevo para os pilotos portugueses. E começamos com António Félix da Costa, que ganhou a décima jornada da Fórmula E, vencendo a corrida do domingo na pista de Berlim. Xavier Lázaro participou na segunda e última jornada da WS Cup Open Series no circuito La Conrè, Itália. O jovem foi terceiro classificado na categoria Mini Grupo 3 para pilotos de menos de 10 anos de idade, acabando por garantir também o terceiro posto no campeonato. Já Ivan Domingues brilhou no europeu de Fórmula Regional, uma das disciplinas de promoção nos monolugares. Na prova de estreia do campeonato em Okanheim, o jovem leiriense de 18 anos, da equipa Van Mershoort, subiu ao pódio na segunda corrida, com o terceiro posto, sendo o melhor dos rookies. Com o quinto lugar na primeira prova, ocupa agora a terceira posição na geral do campeonato. Também em Okanheim, Leandro Martins e a equipa portuguesa RACAR Motorsport conquistaram dois triunfos na classe AM na segunda jornada da GT Cup Europa. No fim de semana, a festa maior faz-se na Falperra, com a 43ª edição da rampa mais famosa de Portugal. A quarta jornada do campeonato de Portugal de Montanha, JC Group, vai voltar a levar muito público até Braga para ver também os melhores pilotos e os melhores carros do europeu de montanha. No Algarve, regressa o Campeonato de Portugal de Todo-Terreno, AM48. A Baja TT Lagos será a terceira prova da temporada, com os concorrentes a terem de enfrentar dois difíceis setores de 170 km cada. Ou seja, mais uma vez, muito para ver nas competições com a chancela da FEPAC. Por hoje, terminamos por aqui. Fica a promessa de regressarmos quarta-feira com mais um à prova. Bem, até lá, já sabe, Vás Corrida! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri